Olá rapaziada, estou mostrando os itens comprados pelo Felipe da cidade de Belo Horizonte. Ele visitou o nosso anúncio no Mercado Livre e solicitou uma junção de várias peças, de diversos anúncios, para mandar tudo em um pedido só. Então está indo o 65021, que é uma engrenagem, são todas peças novas, certo? O 66081, que era o plate, conforme já comunicado nós não temos mais no estoque e vamos só devolver a diferença em dinheiro. Daí temos aqui, duas peças 65020, e duas 65023. Então só quero mostrar assim, em mais detalhes, para ficar claro que são peças novas. Aqui está o 65020, peças verificadas, tudo em aço, para o automodelo Barja. Outra peça aqui, 65020, e aqui 65023. Todas, engrenagens novas, originais, aqui mais uma. Exatamente, conforme é anunciado. Nós só trabalhamos com peças novas. Pedics Comercial, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.